Car Shop TV, a gente está começando mais um programa e hoje mais uma vez a gente está trazendo o melhor da informação sobre carro, moto, veículo, transporte, mobilidade, pois é, tudo que tem a ver com esse mundo tão importante que é o mundo do automobilismo. A gente está trazendo informações hoje, dicas importantes para você, a gente vai falar hoje, só para você já ficar ligado no conteúdo que a gente preparou, nós vamos falar hoje sobre revitalização de faróis. Se você sabia que dá para recuperar um farol que está amarelado, que está trincado, que está inclusive manchado na parte interna, pois é, a gente vai trazer informação sobre isso, porque dá para quem sabe recuperar seu farol que está desgastado. Ou quem sabe você quer saber informações sobre escapamento, muita gente reclama do cheiro ruim dentro do carro, hoje nas dicas também a gente vai falar sobre isso, sobre catalisador, muita gente não sabe, mas o catalisador tem vida útil e é preciso estar de olho, porque precisa fazer a manutenção, precisa trocar esse catalisador de tempo em tempo, devido a quilometragem, e tudo isso a gente vai também falar com alguém que é especialista no assunto, como é que se faz manutenção de escapamento, a gente está trazendo bastante informação. Cachop TV, você já sabe, vai ao ar todo sábado, você que está chegando agora aí na programação ou está assistindo pelo YouTube, todo sábado, às 8h10 da manhã, na TV Band Manaíra, a gente está aqui no Canal 10, trazendo a melhor informação sobre esse segmento. Bem-vindo ao programa, mais um programa, Cachop TV continua com a gente, porque hoje tem muita informação e a gente vai trazer tudo isso para você. Sempre o melhor do segmento automotivo, Cachop TV. Cachop TV, vamos dar mais uma dica importante, muita gente não sabe, mas o farol do carro também precisa de manutenção, também é possível fazer uma reforma de farol e voltar a ter um farol transparente, um farol do jeito que ele veio de fábrica. Sabia disso? Farol fica amarelo, não é verdade? Eu estou aqui com o Sadi, Sadi é o especialista que faz justamente esse trabalho de recuperação de faróis. Fala para a gente uma coisa importante, vamos lá. Quando você fala, a gente fala sobre farol de carro, é muito comum que um farol de um carro mais antigo vai ficando amarelado com o tempo, não é isso? De que material é feito o farol e por que ele fica amarelo? O farol é feito de policarbonato, esse material não tem uma resistência muito grande ao sol, por isso que quando ele sai de fábrica, ele recebe uma resina na fábrica. Essa resina, com o passar do tempo, ela vai começando a oxidar, por causa dos agentes químicos e biológicos que tem durante o dia, né? Você pega muita chuva ácida, a fuligem dos carros, até mesmo lavar o carro com alguns produtos químicos vai começando a degradar o farol. Como é um plástico, um plástico entre aspas, o policarbonato é um plástico, ele vai sofrendo com essa ação do tempo. Vamos lá, vamos entender umas coisas importantes. Então o farol é feito de policarbonato, que é um tipo de plástico, ele tem tratamento, quando ele é fabricado ele tem tratamento nessa lente, pra ele ter resistência ao calor da lâmpada na parte interna e a incidência de raio solar, raio V, e também é o que ele tá falando, muita gente não sabe, mas a chuva, ela é ácida, porque a gente tem os detritos de poluição, de poluentes que estão no ar, essa acidez ela danifica pintura de carro, a gente já mostrou matéria aqui no Car Shop TV, e também os faróis sofrem com isso, e isso pode então amarelar a lente do vidro. Amarelou, o que o pessoal faz? Tem receita na internet, passa limão, passa bicarbonato, passa lixa não sei das quantas, 10 tipos de lixa diferentes, passa creme dental. Gente, pelo amor de Deus, vamos falar com gente que entende do assunto, o que é certo e o que é errado. Vamos começar assim, meu farol, como é que eu devo cuidar dele? Ele ainda não tá amarelo, como é que eu devo cuidar dele? Bom, você comprou o carro agora, você tem um carro novo, acabou de tirar da concessionária, você pode usar uma cera de carnaval de boa qualidade, que isso vai fazer com que essa cera forme uma película sobre a lente do farol, e ela não tenha, o farol não sofra com a ação do sol, porque ela vai ter uma proteção só com a cera. Isso funciona, vamos lá, você que é, a pessoa que é dona do carro, proprietário de veículo, uso do dia a dia, vamos lá gente, se a gente não fizer a limpeza da maneira correta, lógico que aquele detrito, ele vai danificar, então precisa dessa cobertura, dessa película, como proteção básica, como a pintura do carro, a gente lava com cera no posto por causa disso, não é assim? Positivo, positivo, e quando você compra um carro que vai no lava jato, o pessoal geralmente não oferece nada nos faróis, porque acha que o farol não vai necessitar de cuidados, vê a pintura, não, vamos lavar a pintura, passar uma cera na pintura, porque a pintura chama mais atenção, mas o farol é o principal item, é um acessório indispensável, porque sem ele estar transparente, translúcido, não vai transmitir uma boa iluminação, com isso, com o passar do tempo, você vai começar a sentir os efeitos do sol ao longo do tempo, e o farol vai começar a amarelar. Começou a amarelar, que tipo de cuidado é o correto para fazer uma manutenção desse farol? O alente de um farol, ela tem cerca de 5 milímetros, essa película mais grossa, que fica amarelada na parte superficial, ela está ali entre 1,5mm a 2mm, então a gente remove isso, através do processo de lixamento, lixou, tirou toda a croche, todo o amarelado mais grosseiro, aí depois a gente vai aplicar uma proteção, que proteção é essa? A gente tirou todo o amarelado, deixou a lente do farol limpinha, sem defeito, a gente vai cobrir essa lente do farol com verniz, com proteção UV, o verniz apropriado e formulado especialmente para farol, onde com a proteção UV, esse farol não vai mais sofrer com a ação do tempo. E olha só gente, só para você ter uma ideia, quantos anos vocês aqui na empresa dão de garantia para um tratamento como esse? Eu ofereço uma garantia de 3 anos. 3 anos de garantia, então não é limãozinho bicarbonato, não é lixinha que comprou ali no material de construção a lixa errada normalmente, não, a gente está falando de um trabalho, que é feito com toda a técnica necessária, com os produtos corretos para trazer o melhor resultado. Perfeito. E quando a gente faz um trabalho como esse, quanto tempo leva? Eu peço que o carro fique aqui pelo menos o dia todo, porque tem que desmontar todo o carro, fazer um trabalho mais avançado, um trabalho mais técnico, mais profissional. É diferente do que a gente vê em lava-jax, o pessoal passa ali 25 minutos, 30 minutos e está pronto. Então aqui o carro passa bem mais tempo. É um tratamento de verdade. É um tratamento de verdade. Maravilha. Muito obrigado pelas informações, o Cachop TV sempre traz o melhor do segmento automotivo, e a gente está falando para você que precisa recuperar o seu farol, tem jeito, precisa procurar um especialista. Certeza de carro novo, bom negócio na 3 automóveis. Dá uma olhada, hoje a gente está trazendo essa Renegade, é uma Renegade 1.8 2016, combustível flex, airbag, alarme, ar-condicionado, bancos em couro, computador de bordo, desembaçador, direção elétrica, trave, vidro elétrico, o preço R$ 75.900. Ou então esse Gol, dá uma olhada, que Gol bonito. É um Gol 2021.0 flex, também com airbag, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, desembaçador, direção hidráulica, trave e vidros elétricos, freios ABS, o preço R$ 55.900. Ou então, esse HB20 é um bom negócio para você? HB20 2013, 1.0 flex, airbag, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, desembaçador, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, som, freios ABS, o preço R$ 42.990. E a 3 ainda te entrega emplacamento, transferência, 50 litros de combustível e a película dos vidros. Corre para cá, o endereço está aqui embaixo, a 3 automóveis. Seará Veículos, é o lugar do seu carro novo. Dá uma olhada nesse Jeep Compass. É um Jeep Compass Limited, ano 2021, 2.0 diesel, 4x4, airbag, alarme, ar-condicionado, desembaçador, direção hidráulica, vidro e trave elétrica, completíssimo, preço R$ 159.500. Dá uma olhada, que tem mais oportunidade para você. Quer zero quilômetro? Temos um Onix 2024, dá uma olhada. Ele é 1.0 flex, airbag, alarme, ar-condicionado, desembaçador, direção hidráulica, freios ABS, som, P3, trave e vidro elétrico, preço R$ 84.500. Quer mais um zero? Agora, dá aqui, dá uma olhada nesse Onix que eu vou mostrar para você. É um Onix 2024 Premier Flex Turbo, dá uma olhada. Ele tem airbag, alarme, ar-condicionado, bancos em couro, câmbio automático, direção elétrica, freios ABS, limpador traseiro, rodas de liga leve, som, P3, trave e vidro elétrico, o preço R$ 109.500, aponte a câmera, porque a R-Code corre para cá, Seara Veículos, tem o melhor negócio para você. Vem, 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 vem. Está aqui na Beto Veículos e dá uma olhada, eu estou andando numa Hilux SRX 4x4 diesel turbo. Esse carro é novo, ele está só com 8 mil quilômetros, isso mesmo, cheirando, cheirinho de carro novo. Dá uma olhada nas imagens, nunca usou nem a caçamba, ele ainda está na garantia de fábrica. Ele tem todos os selos de fábrica e está em estado de zero. Tem ar digital, vidro e trava elétrica, direção hidráulica, airbag, ABS. Pois é, se você tem interesse na Hilux, entre em contato agora. A Beto Veículos está aparecendo aqui embaixo o QR Code, tem as informações aí de contato. Vem experimentar, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Você se lembra que antigamente a pintura do carro era mais dura, mais rígida, a lata era menos flexível? Estou com o pessoal da Estúdio VIP, eles são especialistas em vitrificação da pintura do carro. Por que isso é importante? Porque hoje a chapa é mais flexível, então a pintura também foi de acordo com a chapa. Aí diminuíram a quantidade de material. Aí hoje a gente tem o vitrificador, que ele faz exatamente essa proteção e a flexibilidade. Quer dizer, também tem a feze de passarinho, a seiva da árvore. Isso, feze, seiva de árvore e proteção UV, né? Mostra os produtos para a gente, vamos lá? Nós temos aqui o 7H, que ele dá uma proteção contra a feze de passarinho, seiva de árvore e mais UV. E esse outro? Temos o multissuperfície, que ele serve para toda a área do carro, tanto plástico, couro e faróis. E aqui, qual que é essa linha? E temos o grafeno, que ele dá um grau de dureza e proteção de 3 anos. Quer dizer, a pintura fica totalmente protegida e fica como nova. Inclusive, o carro velho dá para polir, deixar totalmente pronto e depois receber o produto. Merece muito mais isso aí. Isso aí, se você quer cuidar bem da lataria, da pintura do seu carro e de tudo mais, você corre para onde? Estúdio VIP. Isso aí. Aponta a câmera para o QR Code e vem para cá. É lançamento. E nesse quadro a gente fala sobre novidade. A gente traz aquilo que há de melhor no segmento automotivo, que está chegando no mercado. E hoje a gente está mais uma vez aqui na Jeep. Estou com o Deys, que é especialista em Rampage. Essa caminhonete que veio para trazer um conceito novo. Vamos falar um pouquinho disso? Obrigado, Davis, pela sua presença e participar com a gente. Obrigado. Tudo bem, Edson? Exatamente. A Rampage veio para criar um novo segmento. Hoje os clientes procuram um carro que seja acessível e agora nós temos a Rampage, sem perder toda a sua tecnologia, sem perder sua força, sua capacidade e seu luxo. Fala para a gente, o que é essa mudança de conceito? Ela é uma caminhonete, uma picape de estilo médio, é isso? Exato. A Rampage, até então, ela vinha com as suas picapes nas versões maiores, onde os clientes, principalmente aqui em João Pessoa, tinham o interesse, tinham a vontade de ter uma Rampage, ou sonhavam em ter uma Rampage, mas não cabia dentro da sua garagem. Certo. A Rampage veio literalmente para atender esse cliente. Vamos falar disso? A Rampage sempre foi aquela caminhonete grande, robusta, caminhãozão, né? Que você levantava a perna lá em cima para entrar dentro e quem não gosta, quem gosta de 4x4, quem gosta de picape, quem gosta de caminhonete, tem essa sensação gostosa do tamanho da altura. A Rampage, ela quebra um pouco esse conceito, porque ela, embora seja todas da série da linha, são 4x4, é isso? Exato. Não exige, na verdade, uma Rampage não seja 4x4. Só que ela é menor, ela tem uma pegada que cabe no estilo, na necessidade urbana, ao mesmo tempo que ela é 4x4, ela atende todas as demandas de necessidade de trânsito, de dirigibilidade para a terra, para asfalto, ao mesmo tempo para a duna, na areia, a gente está em uma região de duna, é assim que funciona? Com a Vila da Rampage, ela não perde o seu DNA, né? O DNA da Rampage é literalmente isso, ter um carro que te atende em todas as características, dentro da cidade ou fora da estrada. Duna, areia, terra, barro, e sempre deu seu requinte, né? Então você tem um carro extremamente tecnológico, confortável, robusto, mas ela veio com o tamanho ideal para a nossa cidade. A Rampage, ela tem 3 versões, né? O legal da Rampage é que o que a gente está acostumado de ter as picapes de entrada e as versões mais top, na Rampage não existe isso. Existe o estilo para cada cliente. Explica pra gente, ela tem 3, são 3 séries, né? Dentro da linha. O que vai fazer o cliente comprar uma versão, a segunda ou a terceira, é o gosto pelo visual. Por exemplo, essa aqui é a versão da Rampage, Rebel. A Rebel, ela tem uma pegada mais off-road, né? Para quem quer aquela pegada off-road, gosta de porta de estrada. A versão Rebel, ela tem um visual black, mas ela tem algumas características específicas para essa versão. Como, por exemplo, a roda de liga leve, era 17, pneus para uso misto, Scorpion, onde vai te dar uma pegada mais off-road. Todas as versões são 4x4. Porém, o visual de uma segunda versão, como, por exemplo, a versão Laramia, ela tem uma pegada mais clássica, né? Mais requintada. Ela sai todo o visual black que tem na Rebel e entra aquele visual cromado, né? Que é o clássico da Ram. Agora, vamos falar de motorização e de suspensão. São duas coisas que o nosso público, claro, tem amplo interesse aí em saber informações. A gente está falando de motor e torque, exatamente do quê? A versão da Rampage, a primeira e a segunda versão, Rebel e Laramia, o cliente pode estar escolhendo, pegando uma motorização turbo diesel, com motor de 170 cavalos de potência, 38 kg de torque. Certo. Que é um motor que a gente já conhece no mercado brasileiro. Certo. Na versão gasolina, ela é um motor 2.0 turbo gasolina e é um ícone, né? É um famoso motor Haring Cane. É um motor que equipa o nosso Jeep Wrangler. Certo. 272 cavalos de potência. E câmbio? Como é que é a questão de câmbio? Porque a gente está falando de torque, de cavalos, mas a gente precisa ver como é que é esse comportamento na dirigibilidade. Exatamente. É um casamento perfeito. Nós temos um motor muito forte e com um câmbio ZF, que hoje é considerado o melhor câmbio existente em nível global. Um câmbio ZF de 9 velocidades. O que o cliente ganha com isso? Além de ter um carro forte, exige pouco do motor. Certo. O câmbio ZF faz com que, literalmente, o nosso bolso gaste menos. E a gente está falando de carro 4x4, que todo mundo sabe que tem um consumo mais excessivo quando a gente está usando o 4x4. Hoje não tem um cliente que chega aqui na loja e não pergunte, independente se está pegando um carro mais barato ou mais caro, mas sempre está preocupado hoje com o consumo, né? E com a Rampeje o cliente pode ficar despreocupado. E suspensão? Porque a gente está falando disso e a gente está falando, claro, de comportamento de dirigibilidade. A suspensão também contribui para esse conjunto? Exato, exato. A Rampeje, ela fez todos os testes, né? Fora de estrada, dentro de estrada, na maior capacidade possível e ela se comportou muito bem, né? Fora de estrada, por exemplo, justamente por conta da suspensão. Nós temos um carro, nós temos uma picape que ela vai estar carregando um peso ideal, né? Nós estamos falando de que na versão diesel carrega mil quilos, mas sem afetar o obstáculo. Ele busca uma picape que sem usar uma picape capaz, mas sem perder o conforto dentro do obstáculo. A Rampeje tem uma pegada mais clássica, né? Então ela muda o visual dela, o visual cromado, a parte externa e interna nós temos todo esse requinte, né? Do interior do couro marrom. Ela é totalmente revestida, você está vendo aí os detalhes? Exato. A gente está falando de uma qualidade de acabamento, por isso que eu comparei ela a Compass e também a outros modelos, né? Da Jeep que tem essa pegada mais clássica. Exato. E o legal é que na versão da Rampeje, né? Todas vêm com esse painel, painel em borracha injetada, os itens de segurança, piloto automático adaptativo, o aviso de colisão frontal, essa tela gigante de 12.3 colegadas. Essa tela é fantástica, né? O espaço que ela ocupa no painel e a gente está falando de comandos do computador de bordo que são transmitidos para ela também. Exato, nós temos uma própria central multimídia e um GPS que eu consigo estar na central e com a visibilidade sensacional justamente por causa do tamanho. Esse GPS, ele está vinculado a um aplicativo específico do sistema de adaptação de e-paste? Exato, né? Então já é um GPS nativo da própria Rampeje, além de você conseguir fazer o seu experimento, né? Quer dizer, então se você tiver Android ou tiver iPhone, por exemplo, você consegue conectar no Apple CarPlay, no Android. Sem precisar utilizar o carro. Ok, maravilha. E ela tem alguns mimos, né? Como o carregamento do celular por indução. Certo. Ela vai te dar também um sistema de piloto automático adaptativo, aonde ela corrige, né? Ela vai se adaptar ao carro que é na frente. Lindo esse câmbio, né? Que é o câmbio com o seletor, né? Fantástico. A gente está falando, gente, de requinte e ao mesmo tempo que a gente está falando de requinte, a gente está falando de dirigibilidade com uma sensação de pegada fantástica. A gente está falando de altíssimo conforto. Porque quem compra um carro nesse propósito, nessa proposta, está pensando em duas coisas. Está pensando na robustez do 4x4 para descer a dor, né? Para ir para o espaço de praia, porque a gente está numa região de praia, mas também uma região. O estado da Paraíba tem aí o sertão, tem as estradas de terra, como eu já falei antes. Então tem a buraqueira, tem aquela pegada que precisa da robustez, mas ao mesmo tempo a gente está falando de altíssimo conforto. Não é isso? Exato. Exato. A montadora, ela fez várias modalidades nessa venda, né? Como, por exemplo, venda varejo e a venda direta para quem tem CNPJ, para quem tem produtor rural e os clientes de ram estão buscando isso. As nossas importadas, nós não temos o desconto para produtor rural e CNPJ. Porque esse carro tem essa pegada. De repente tem um cara que tem uma fazenda, ele precisa de um carro como esse. Ele vai na cidade, ele vai fazer o que ele tem que fazer, a filha tem que estudar, não sei aonde, mas ele precisa carregar uma tonelada lá atrás, né? Então a gente está falando disso. Exatamente. Esse é o nosso público alto, né? E diante da Rampeja, a Rampeja, ela tem o desconto para CNPJ, para produtor rural. Está sendo muito agressivo nesse desconto. Vale a pena o cliente vir aqui na loja de conhecer o carro e ainda garantir com desconto. Pois é, muito bom a gente poder mostrar a Rampeja, esse conceito diferenciado de picape, de caminhonete, para você que estava aí querendo conhecer. A gente trouxe tudo isso. Obrigado, Deys, por esse tempo e por poder participar com a gente da nossa programação. Edson, eu que agradeço pelo tempo fornecido à Car Shop TV de apresentar a Rampeja, um ícone, um ícone mundial. E quem queira ver, experimentar, estamos disponíveis à versão Laramie, diesel e disponível também à versão turbo gasolina. Obrigado pela sua audiência. A Car Shop TV sempre traz o melhor da informação e traz lançamento para você. Continua com a gente. Mais uma dica do Car Shop TV. Vamos falar de barulho do escapamento do carro. Você sabia que o escapamento, se ele estiver furado, pode causar mau cheiro dentro do carro, pode causar o desconforto do barulho. Tem um negócio chamado catalisador, que muita gente não sabe como é, que deve cuidar dessa peça, que é importantíssima para o carro. Estou aqui com o Bebel. Bebel é especialista em escapamento. Tudo bem, como é que você vai? Tudo bem, rapaz. A gente está aqui, a gente parou um pouquinho para falar com ele, porque ele conhece muito sobre essa área. Muita gente começa a ouvir um barulho estranho. Mudou o barulho do meu carro. Pode ser vazamento? Pode ser escapamento danificado? Pois é, rapaz. O barulho do escapamento é o seguinte. Ele estourou ali, a gente chama, estourou porque ele quebra, né? Naquela parte que quebra, ele fica jogando aquela poluição sonora, porque não passa dentro do silenciador. Tem gente que gosta do barulho, mas esse barulho é ruim, na verdade. Isso, com certeza. É bem desagradável. E a gente está falando não só do problema sonoro. A gente também está falando, existe lá na parte, na ponta, chegando no final do escapamento, tem uma parte, se você já olhou embaixo do seu carro, ela é mais bojuda, que tem o silenciador e também tem o catalisador. Fala pra gente como é que funcionam esses dois elementos e por que que eles são importantes. Bom, o catalisador, na verdade, ele fica no início do motor, né? Assim que sai do motor, ele fica o catalisador. E aquilo ali é uma parte principal do veículo hoje, que é pra não poluir a nossa atmosfera. E ele trabalha com essa finalidade. Como é que ele atua, o catalisador? Eu falei no final, é verdade, é na frente. Mas vamos lá, como é que ele atua? Como é que o catalisador cumpre seu papel? Na verdade, ele tem aquela função de queimar os gases poluentes, então ele trabalha a 900 graus. Então, tudo que é de poluído vai passar lá dentro e vai sair limpinho. É tanto que ele transforma em água. Isso aí é importante. Muita gente não sabe, mas então, quando liga lá o motor do carro, e às vezes está molhado lá na ponta do escapamento, é porque ele está vazando tudo isso, ele está eliminando isso, né? Ele está transformando os gases poluentes e ele transforma aquela água, fica saindo ali e a pessoa pensa até que ia ter outra coisa. A pessoa fica falando, está vazando alguma coisa? Não, na verdade, faz parte do processo, né? Com certeza, com certeza. Vamos entender isso então, é importantíssimo que o catalisador esteja em dia. Tem vida útil? Tem. O catalisador pode dar um defeito após 70 mil quilômetros. E pode até se prolongar com mais quilômetros, mas de 70 ele pode a qualquer momento dar um problema. E a pessoa vai então ter que trocar o escapamento, trocar o catalisador, é isso? Substituir com certeza, né? Tem que substituir, que faz parte também da economia do veículo. Então você já vai começar a olhar a quilometragem do seu carro e começar a pensar nisso. Talvez você nunca passou pela sua cabeça, mas tem que trocar o catalisador, tem que fazer uma manutenção de escapamento. Com certeza, isso aí é uma coisa que você, ao viajar, é bom dar uma olhada, se o escape não está um pouco danificado, para não cair até no asfalto e fazer um arte ali com o seu amigo que vem atrás de um carro. E essa peça, quando cai, ela sai rolando e pode machucar quem vem atrás. Perigosíssimo. Segurança. Outra coisa importante, o silencioso, ele também se deteriora com o tempo? Ele precisa de manutenção? Como é que é? É, ele é uma peça que, justamente, já chama-se silencioso. Ele tem várias serpentinas na parte interna. Quando ela corrói, então ela vai desmanchar, né? Então aquilo ali vai começar a poluir, fazer aquele barulho mais alto do que eu devia, né? Então é isso aí, tem que substituir. Vamos falar de uma outra coisa. O escapamento, ele sai lá do motor do carro, ele tem aquela parte, aquela junta que vai encaixada no motor do carro, e ele vai andar, vai ter a tubulação, ela vai até a parte de trás do carro, para eliminar os gases na parte de trás. O escapamento só pode ser trocado em interiço? É por parte? Só o silencioso? Só o catalisador? Como é que é feita a manutenção, para que o pessoal possa entender? Geralmente, o escapamento se troca, assim, por peça. Então, ela se divide em três ou quatro pedaços. Você só substitui o que realmente está com defeito. Não é necessário você trocar tudo. E às vezes está fazendo um barulho estranho, ou até um mau cheiro dentro do carro, e pode ser junta de vedação, que está vazando o gás, né? É, você sabe que o escapamento, ele provoca aquele vazamento de gás carbono, que é prejudicial à saúde. Então isso aí tem que correr imediato, para você poder recuperar aquilo ali, para evitar de estar soltando esse mau cheiro. Muita gente também fala o seguinte, ah, eu quero comprar uma ponteira para o escapamento, para ficar bonito. A gente está vendo que vocês vendem, inclusive, aqui na loja de vocês. Tem a ponteira cromada para ficar bonito e tal. Mas isso, o estético, não é do que a gente está falando. Nós estamos falando da estrutura do escapamento. Quer dizer, a gente está falando de um todo. Além da parte visual, tem esse detalhe, não é assim? Tem esse detalhe. A ponteira é aquele design, né? Não tem diferença, ela não vai fazer parte de zoada no carro, de aumentar ou diminuir. Ela é um design, vai ficar mais bonito ali atrás do meu carro. Estético. Entendeu? Mas a estrutura do escapamento é fundamental, que esteja em dia e esteja em dia. Com certeza. Tem que estar em dia. Maravilha. Obrigado pelas dicas. O Car Shop TV traz informação, porque sabe que muita gente nem parou para pensar nisso. E é isso que a gente está falando aqui. Precisa estar de olho no escapamento, é uma peça importante, fundamental do seu carro. E precisa estar de olho em tudo isso para manter em dia. A Car Shop TV sempre trazendo o melhor de segmento automotivo para você. Seja nacional, seja importado, manutenção mecânica, suspensão do carro, a gente tem serviço de qualidade no Auto Center Mascarenhas, não é isso, Elton? Isso. Inclusive aqui na minha retaguarda, Elton, temos um Mini Cooper que está fazendo a revisão da suspensão completa aqui conosco. E olha só, se você tem o seu carro saindo do período de garantia e precisa de manutenção, mas continuar com o padrão de qualidade, que é o que você espera, a gente tem todo esse tipo de serviço com pessoal especializado. Isso mesmo. Bem garantido. Serviço para veículos nacionais importados que já estão saindo do período de garantia. Pode vir para cá, traz o teu veículo, iremos fazer um checklist, um check-up completo e aqui você pode confiar. Quer dizer, se você precisa dessa manutenção, você pode, como o Elton acabou de falar, trazer o seu carro com toda a segurança, vai ter preço especial, condições de pagamento, até quantas vezes? Isso. A revisão completa você consegue dividir conosco, parcelamos até 12 vezes sem juros. Traz para cá. Sem juros? Dá uma olhada. Auto Center Mascarenhas está onde? Avenida Beira Rio, de frente ao Banco do Brasil. Aponte a câmera por QR Code e corre para cá. A Soviatis, mais do que embarcações, seu estilo livre de viver. Carlos, fala para a gente o que a Soviatis entrega nesse padrão máximo de qualidade. Bom, nosso objetivo é fundamental deixar o cliente feliz. Para deixar o cliente feliz, a gente entrega aquilo que promete, em resumindo. A Soviatis é uma empresa verticalizada que produz tudo dentro de casa, então a gente não tem nada terceirizado. Todos os detalhes enriquecidos aqui dentro, feitos através da nossa mão de obra. Eu sempre digo que é um produto artesanal e isso faz o grande diferencial que a gente tem realmente em mãos muito boas. Quer dizer, são quase 300 embarcações entregues dentro e fora do Brasil, é isso? Isso, exatamente. Eu até sempre falo que o desafio é alguém achar algum cliente falando mal da nossa marca. Esse cliente não existe. Se você quer comprar uma embarcação de qualidade, você tem que vir para onde? Para a Soviatis. Isso aí. Vidal Motors em Campina Grande, eu estou aqui com o Slank, é o homem. Olha lá, bomba! Pois é. A gente está aqui com essa Robust, fala para a gente. Saveiro Robust, ano de 2019. Esse carro estava custando 63.900, cabe negociação por 60.900, só aqui na Vidal Motors. E olha só, tem o Argo também. Vamos para lá? Argo ano 2022, carro completinho, motorização 1.0, esse carro estava custando 66.900, cabe negociação aqui na Vidal Motors por 65.900. Aponte a câmera, porque a R-Code corre para a Campina Grande, vem para a Vidal Motors. Vistoria de automóvel. Pois é, quando a gente vai comprar um carro ou quando a gente vai vender um carro, existe uma exigência sobre fazer uma vistoria do carro, para saber se o carro tem procedência, se o carro está com a sua estrutura adequada e pronta para venda. Pois é, estou aqui com o Gustavo, da Supervisão. Vamos falar um pouquinho sobre vistoria, o que é que vocês atendem e qual o tipo de vistoria que é feita para poder entender que o carro está qualificado e pronto para ser vendido. Nós temos a vistoria cautelar, que ela analisa a estrutura do veículo, a originalidade do veículo e todo o histórico do veículo, desde a sua fabricação. E temos a mais completa do mercado, que é a Certicar, que nela nós analisamos também a pintura do veículo, ver se o veículo tem uma repintura, se tem massa, se o verniz está fino. E no lado também vai observado todos os itens opcionais do veículo. Quer dizer, a pessoa que compra o carro que passou pela supervisão, tem segurança de que o carro está pronto e autêntico para ser vendido. Total. Tanto do histórico como estrutural. Aponte a câmera, porque o QR Code vem para cá fazer a vistoria do seu carro. Car Shop TV E aí, gostou da nossa programação de hoje? Car Shop TV vai ao ar todo sábado de manhã, às 8 e 10 da manhã. A gente traz a melhor informação sobre automóveis, mobilidade, transporte, carro, moto, caminhão, jet ski. Pois é, a gente fala sobre tudo que tem a ver com esse universo, segmento automotivo. E a gente traz sempre a melhor informação sobre esse segmento. Todo sábado, às 8 e 10 da manhã, aqui na Band TV Manaíra, canal 10, aqui no estado da Paraíba. E também nós estamos nas nossas mídias sociais. Se você não viu o programa, hoje não conseguiu chegar a tempo, pois é, você pode apontar a câmera para o QR Code que está no canto da tela, assistir nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, canal do YouTube da TV Manaíra, canal oficial também no canal do Car Shop TV e nas nossas redes sociais todas as informações. Quem sabe você quer trocar de carro, fazer o melhor negócio, Car Shop TV é vitrine para isso. E a gente está te convidando a ficar ligado, porque sempre tem informação, dicas, muita coisa boa para você e também oportunidade do melhor negócio. Obrigado pela sua audiência, continua com a gente ao longo da semana, assistindo, reassistindo, divulgando para os seus amigos. Sábado que vem tem mais. Car Shop TV, sempre o melhor do segmento automotivo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.